Olá pessoal, aqui é o Ivan de Souza e sejam muito bem-vindos ao canal Tokublog. Os filmes das duas séries de Tokusatsu em exibição no momento, Zenkaijer e Kamen Rider Saber, ao contrário do que vemos anualmente, terão um longa cruzado em vez de separados. É isso aí, intitulado Kamen Rider Saber e Kamen Rider Zenkaijer Super Hero Senki, é um filme lançado para comemorar o aniversário número 50 da franquia Kamen Rider e número 45 da franquia Super Sentai e terá como novidade o surgimento de um herói secreto, além de 83 heróis juntos em ação. Olha, uma coisa muito bacana vem por aí, hein pessoal? O filme é produzido por Shinichiro Shirakura, que conta com diversas produções do seu currículo, como Kamen Rider Agito e Kamen Rider Denô. O filme, Kamen Rider Saber e Kikai Sentai Zenkaijer, tem estreia no dia 22 de julho no Japão, porém nos cinemas, o que significa que teremos que esperar um pouquinho para ver essa produção por aqui. Mas a espera com certeza valerá a pena. Eu deixo aqui na descrição o link do trailer para que vocês possam conferir. Gostou desse vídeo? Então acompanhe o Tokublog para saber mais informações e curiosidades sobre o universo do Tokusatsu. O endereço é tokusatsu.blog.br Nos vemos na próxima!